Eduardo era um homem simples, conhecido por seu jeito discreto e reservado. Ele vivia sozinho em uma pequena cidade e levava uma vida que parecia, aos olhos de quem via de fora, sem grandes dificuldades. Mas Eduardo carregava uma dor silenciosa. Havia perdido sua família muito jovem e enfrentava o peso da solidão todos os dias. Certo dia, em uma noite silenciosa, Eduardo foi ao centro da cidade em busca de um pouco de paz, caminhando sem pressa pelas ruas desertas. Lá, ele encontrou um grupo de pessoas distribuindo comida e roupas para pessoas em situação de rua. A cena o tocou profundamente, pois em algum momento de sua vida ele já havia enfrentado essa mesma dificuldade e sentido a dor de não ter ninguém ao seu lado. Motivado por aquela visão, Eduardo se aproximou de um dos voluntários, uma senhora de cabelos brancos e sorriso acolhedor, que logo lhe perguntou se ele gostaria de ajudar. Sem hesitar, ele aceitou. A senhora, chamada Dona Luzia, lhe explicou que aquele grupo de voluntários se reunia todas as semanas para oferecer um pouco de carinho, alimento e atenção aos necessitados. E então, Eduardo se viu envolvido em um mundo que ele não conhecia. Naquela mesma noite, ao entregar uma refeição quente a um senhor que lhe agradeceu, com lágrimas nos olhos, Eduardo sentiu algo diferente em seu coração. Uma sensação de gratidão e realização o preencheu, como se algo tivesse mudado dentro dele. Era como se cada sorriso, cada palavra de agradecimento, tivesse acendido uma chama de bondade e propósito que ele não sabia existir. A partir desse dia, Eduardo passou a se dedicar a essa causa com toda a sua energia. Ele começou a entender que a verdadeira riqueza da vida não estava nos bens materiais ou no sucesso individual, mas na capacidade de transformar vidas através de pequenos gestos de carinho e ajuda. A cada encontro, ele conhecia novas pessoas, cada uma com histórias de luta, superação e, acima de tudo, esperança. Eduardo aprendeu muito com aquelas pessoas. Uma delas, Miguel, era um homem que havia enfrentado uma infância de abandono e vícios, mas encontrara na espiritualidade um caminho de redenção. Eduardo, a vida é como uma roda. Miguel lhe disse certa vez. Há momentos em que estamos lá embaixo, mas, se permanecermos com bondade e gratidão, a roda sempre volta a girar. E então, chegamos ao topo. Essas palavras tocaram Eduardo profundamente e ele passou a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida. Meses se passaram e a presença de Eduardo nas reuniões do grupo se tornou constante. Ele não apenas ajudava, mas inspirava os outros com sua história e humildade. Ele descobriu que ajudar o próximo era, na verdade, um ato de cura para si mesmo. E, com o tempo, sentiu que seu coração já não carregava o peso da solidão. Havia encontrado uma nova família, uma família formada não por laços de sangue, mas pela união de corações dispostos a ajudar. Em uma tarde de verão, Eduardo foi procurado por uma jovem chamada Sofia. Ela vinha enfrentando dificuldades emocionais e financeiras após uma tragédia pessoal e sentia que a vida não fazia mais sentido. Sofia estava desesperada, à procura de alguma razão para continuar. Inspirado pela sua própria jornada e pelas palavras de Miguel, Eduardo ofereceu a Sofia apoio e uma nova perspectiva. Ele lhe ensinou a importância de viver em gratidão, mesmo nos momentos mais sombrios. A gratidão, ele disse, não é sobre ter tudo o que se deseja, mas sobre valorizar cada momento, cada pequeno milagre que a vida nos oferece. Com o passar do tempo, Sofia começou a se recuperar e, assim como Eduardo, se juntou ao grupo de voluntários. Ela encontrou, na prática da caridade, uma nova motivação para viver. Eduardo testemunhava o ciclo de bondade e superação, se repetindo, e seu coração se enchia de alegria ao ver que sua jornada também inspirava outras pessoas. Certo dia, durante uma ação do grupo, Eduardo se lembrou de algo que Dona Luzia havia lhe dito na primeira noite em que ele participou. Às vezes, ajudar o próximo é o único milagre de que precisamos para nos encontrarmos. Ele olhou ao redor, vendo rostos familiares e desconhecidos, mas todos unidos pela mesma vontade de fazer o bem e percebeu o quanto tinha evoluído desde que começou. A partir desse momento, Eduardo se dedicou a espalhar essa mensagem para todos que cruzavam seu caminho. Ele compartilhava sua história de superação e os ensinamentos que havia recebido sobre espiritualidade, caridade e bondade, na esperança de que mais pessoas se unissem a essa corrente do bem. Cada palavra que ele dizia tinha o propósito de plantar uma semente de esperança, motivação e gratidão no coração dos outros. Anos se passaram e Eduardo se tornou uma figura respeitada e admirada em sua comunidade. Ele havia encontrado um sentido para a vida através da espiritualidade e da prática constante da caridade. Sua jornada o transformou, mas também transformou a vida de muitos ao seu redor. Ele agora sabia que a verdadeira evolução não era apenas crescer e prosperar individualmente, mas ajudar o próximo a superar suas próprias batalhas. E assim, Eduardo, que um dia se sentira sozinho e perdido, se tornara um exemplo vivo de que a evolução acontece quando juntos cultivamos a bondade, a superação e a gratidão. Cada pessoa que ele ajudava era mais uma peça de uma grande corrente de evolução espiritual. E ele sabia que enquanto existissem corações dispostos a fazer o bem, essa corrente jamais se romperia.